Eu acho o curso espetacular. Hello! Nós temos aulas de português, redação, espanhol, reforço escolar, alfabetização para adultos, matemática. Para mim é uma experiência maravilhosa, dar aula para crianças, adultos, idosos, porque são grupos diferentes de informática. A área que mais me chama atenção é a parte dos idosos, porque é um grupo muito excluído, muito excluído socialmente e digitalmente. O docente aqui é maravilhoso, minha professora é magnífica. Isso ajuda muito para os meus 80 alunos. A turma mais antiga tem até medo de mexer com a internet. A primeira experiência com o inglês é aquele impacto que eu convido a todos ao ano que vem para a história aqui conosco. Também temos vários cursos de inglês, espanhol, português, redação, e vem para aquela implementação de trabalho, tem que ter o inglês, então deixa eu estar conosco aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto